Eu tenho sede, Ana. Eu quero beber. Não tenho culpa dessa chaga, desse cancro, dessa ferida. Não tenho culpa desse espinho, nem da gosma que vaza pelos meus poros. Não tenho culpa desse visgo maldito. Não tenho culpa desse sol florido, dessa chama alucinada. Não tenho culpa do meu delírio. Uma conta do teu rosário pra minha paixão. Duas contas pros meus testículos. Todas as contas desse cordão pros meus olhos. Dez terços bem rezados por irmão acometido. Estou banhado em fel, Ana. Mas sei como enfrentar tua rejeição. Não esconderem o sorriso no canto dos lábios, se a peste dizem mal nossos rebanhos. Nem se as pragas devorarem as plantações. Vou dar as costas enquanto todos agitam ao meu redor. Cruzar os braços pra aqueles que me pedem por socorro. Cobrindo os olhos pra não ver suas chagas. Tapando as orelhas pra não ouvir seus gritos. Vou andar de ombro se um dia a casa tomba. Não tive meu contento. O mundo não terá de mim a misericórdia. Amar e ser amado era tudo que eu queria. Mas fui jogado à margem, sem consulta. Fui amputado. Perdeu-se como nunca, desde agora. A família dos enjeitados, dos proibidos. Dos sem afeto, dos sem sossego. Dos intranquilos, dos inquietos. Dos que se contorcem. Dos que trazem um sinal na testa. Dos marcados pela santa inveja. Dos sedentos de igualdade e de justiça. Dos que cedo ou tarde acabam se ajoelhando no altar do maligno. Ele nos impelindo com seus sussurros contra a corrente. Nos arranhando os típulos com seu sopro áspero e quente. Nos seduzindo contra a frágil solidez da ordem. Esse edifício de pedra, erguido sobre os ombros dos que gemem. Ele, o primeiro, o único, o soberano. Não passando teu Deus bondoso de um vassalo. Incapaz de perceber que suas leis são a leia resinosa. Que alimenta o fogo eterno. Que alimenta o fogo eterno.